Nesse vídeo eu vou falar sobre o canivete Simo Tomahawk. O canivete vem de uma embalagem bem caprichada, dá gosto receber um equipamento assim. Esse é um canivete da linha tática da Simo. Quem tem acompanhado o meu canal sabe que a Simo tem uma variedade muito grande de facas, canivetes, facões. É uma empresa bem tradicional. E também tem esses canivetes da linha tática. Esse Tomahawk é um canivete muito bonito. Ele usa o aço inox AZ-420. Ele tem um acabamento anti-reflexo na lâmina. Pino de abertura com uma mão só ambidestro. Se você for canhoto ou destro, tanto faz. O sistema de trava dele é o sistema tipo liner lock. É um sistema que você, depois do canivete travado, você empurra a trava lateralmente. E pode fechar o canivete com apenas uma mão, se assim você preferir. Essa lâmina escurecida não é uma pintura. É um processo químico que escurece a lâmina. Então esse revestimento tende a ficar mais resistente. Claro que a lâmina recebe riscos, como toda faca, todo canivete, mesmo com a lâmina escurecida, vai receber riscos. Mas vai continuar com a lâmina escurecida por muito tempo. A lâmina é do tipo clip point e tem um desbaste côncavo. Algumas pessoas preferem chamar em inglês hollow ground. Canivete bem afiado, muito bacana mesmo. Os canivetes em cima já vêm de fábrica, muito bem afiados. Dá uma satisfação quando você recebe o equipamento. Esse canivete também tem um passador de cinto, um clipe passador de cinto. O cabo é em alumínio. A empunhadura é muito agradável desse canivete. Modelo muito bonito. O cabo também não escorrega com facilidade da mão. Gostei muito desse canivete. Espero que esse vídeo tenha sido útil para que você pudesse conhecê-lo melhor. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e não deixe de acessar meu site, tocandira.com.br Meu nome é Gasparello, muito obrigado por frequentar meu canal.